Olá, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é FD, é fixo em debate, só que ele não é de anime. Ele é animação, mas não é anime japonês. É animação ocidental, puramente ocidental, dessa vez completamente 100% ocidental. Na última vez que eu fiz um review de Star Wars, eu fiz histórias de uma perspectiva nipônica, né? Pegando Star Wars ali com diretores japoneses, em estúdios como a Triger, entre outros estúdios ali, fazendo uma análise... Análise não. Uma elaboração junto ao cenário do Star Wars com uma linguagem mais japonesa, né? Nipônica. Dessa vez eu vou pegar um Star Wars americano mesmo, tá? Completamente ocidental, não tem nada de oriental. Eu geralmente não faço review de muito filme ou série ocidental. Série eu faço, série ocidental, então eu vou levar isso como uma série também. Geralmente as séries são ocidentais e não orientais, então isso aqui é uma série barra animação, tá? Então tá aí no título o nome do anime. Desculpa aí pela voz, eu tô meio zoado da garganta de novo, como sempre. E o nome é Star Wars The Tales, as histórias, os contos, Tales of the Jedi, né? Os contos dos Jedi. Ou algo do gênero, né? Essa obra, ela conta como se fosse um OVA, tá? Um especial, um bônus da franquia. E é composto por, deixa eu ver quantos episódios. Vou marcar de acordo com o que eu baixei. Seis episódios. Só apenas seis episódios curtos, de em média 15, 16... Não passa muito disso, tá? Espeisódios bem concisos mesmo. Contando uma história um tanto paralela da franquia de Clone Wars e da decadência do Duco, Conde Duco, da ascensão da Ahsoka. E ali os meandros do Qui-Gon Jinn e do Obi-Wan, né? A história é mais centrada no Conde Duco e na Ahsoka. Ele dá muito norte pra série da Ahsoka ou mesmo pro fim da Clone Wars, porque ele mostra a Ahsoka quando era bebê. No primeiro episódio você já vê a Ahsoka quando bebê. Eu vou gravar a tela pra você junto da... Da... De mim mesmo. Aí vocês vêm comigo, ó. Citar o cast de personagens. A Ahsoka Tana, ela é um dos protagonistas mais centrais dessa obra, com certeza, tá? Só algumas imagens aqui, talvez mostre ela bebezinha. E aí mostra a história de origem dela, na tribo dela, quando ela era pequenininha aqui, tá? Mostra as tradições culturais, mostra o poder Jedi dela já quando criança. E a ascensão dela na força, né? Por assim dizer. Mostra o começo do treinamento dela pelo Obi-Wan. O quanto o... É... Na verdade tem um filme também, que é o primeiro filme do Clone Wars, que mostra exatamente quando ela vai ser a Padawan do Anakin. Mas na verdade ela era pra ser a Padawan do Obi-Wan, né? Daí o Yoda meio que trapaceou ali o Obi-Wan. O Obi-Wan não, o Anakin. E aí, na verdade, ela não era a Padawan do Obi-Wan, era a Padawan do Anakin mesmo. Só que o Anakin teve uma resistência pra ser o mestre da Ahsoka. Essa história aqui conta desde o começo da vida dela, até o percurso de decadência da sociedade Jedi, da sociedade... Da... Do conglomerado, conglomerado da EPS. E a Jedi mesmo? Da Ordem. Da Ordem Jedi. Nossa. Da Ordem Jedi. A queda da Ordem Jedi, e aí mostra o fim do que acontece com ela pós-Anakin, né? É a história dela devagar pelo espaço, sendo uma altruísta, ajudando as pessoas, ajudando pessoas que estão ali na tensão com o Império, né? Acho que é o Império. Posso estar confundindo alguma coisa, mas enfim. Tem todo o processo de vida dela pós a Ordem 66, né? A Ordem 66, que faz os clones se virarem contra os Jedi e genocidam os Jedi. Sobra pouquíssimos deles, né? Cerca de uns 10, talvez mais, né? Porque nunca se sabe, sempre que num Jedi novo, né? Mas o que você sabe que sobrou? Sobrou a própria Sokka, sobrou o Padawan lá que vai dar pra o Rebels, né? Star Wars The Rebels, que é o... É com Jota o nome dele, esqueci o nome agora. Tem o Padawan dele também depois. Tem o próprio... Filho do Anakin Skywalker, né? O lendário famoso, que eu esqueci o nome agora. Olha o nome do filme do... Olha o nome do filho do cara do Skywalker, esqueci, cara. Você sabe do que eu tô falando. Ele tem até agora umas pontinhas no filme da franquia nova, né? Depois ele morre. Mas tem esse cara aí e tem um outro Jedi forçado ali na trilogia nova. São poucos, tá? São uns 10, né? Deve ser mais ou menos isso. E aqui na Ordem Jedi ainda tava grandiosa, poderosa. A Sokka ainda era uma grande... É... Membra de uma Ordem... Próspera, por assim dizer, né? Apesar de estar no meio da uma guerra. E a história vai acompanhando mais o Dukun. O Dukun. É... O modo como ele é uma pessoa extremamente de caráter... Pode-se dizer assim... Sóbrio e um tanto quanto... Conservador. Ele é muito tradicional. E ele vê na Ordem Jedi um ponto de... De política. Onde a política gera decisões erradas. E as decisões erradas pagam um preço muito grande pras pessoas em geral, né? O Dukun, ele é absorvido pelo lado negro da força. Pelo lado sombrio da força. Não devido a ele ter afinidade com o lado sombrio da força. Mas devido às tramas políticas... Ele vê que o lado sombrio tem mais coerência do que a própria república. Por assim dizer. E ele meio que vai sem querer sendo cooptado lentamente. Ao ponto dessa Jedi extremamente importante que aparece nos Tales of Jedi. Que o nome dela é... É... Yaddle. A Yaddle é da mesma raça que o Yoda, né? É o Mestre Yoda. Também é muito poderosa. Tem habilidades técnicas lendárias. Ela consegue paralisar o corpo das pessoas. No sentido de deixar ela em estado de coma. Ela consegue deixar uma pessoa em coma por há vários anos. No estado de semi-morte e tal. Tem uns poderes bem legais. E se ela usar errado o poder ela mata a pessoa também. Ela tem umas coisas meio que... São... É... Pode-se dizer... Habilidades proibidas. Ela tem umas habilidades proibidas do Rammus Jedi. A Yaddle ela tem todo um esquema de ação a Jedi extremamente importante do Conselho Jedi. Tem ali o esquema do próprio... É... Conde Dukon. Junto com o... Qual o nome desse cara do Samuel de Axon? Ah... Escuta o nome dele. Vamos ver se eu lembro aqui. Dark City, Padre, Dark Vader, Enquistar, Kondukon. Não, mais. Mostra mais. Mostra mais. Pygon, Capitão Rex, Nob. Não, 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 não. Meiswindo. Tá. O Meiswindo... Lembrei o nome que eu vi aqui. O Meiswindo... Ele é o parceiro, né? Não é padrão. É um parceiro Jedi do... Do Dukun. Do Dukun. Não sei a pronunciar. Kondiduco. Acho que é assim. E aí ele consegue, sem querer ali numa trama política, quando matam um Jedi, devido a umas tramóias do Senado, crime organizado, umas tretas assim, matam uma Jedi da Ordem, né? Da Ordem Superior, da Cúpula da Ordem. E aí o Kondiduco tava querendo esse cargo, né? Querendo esse cargo de ascensão na carreira. Tipo assim, o topo mais alto, assim, dos conselheiros e tal. Mas quem acaba ficando com o cargo é o Meiswindo, porque ele faz a missão de acordo com a regra. Já o Kondiduco, ele quebra a regra. Quando ele quebra a regra, ele leva a uma situação ímpar. Ele descobre o que aconteceu com a Mestre Jedi. Deveria levar o corpo dela pra ser cremado e honrado, né? Porque ela caiu em combate, né? Em combate traída, caramba. Mas o Kondiduco leva uma passada de perna do Meiswindo. O Meiswindo não tem grande destaque nessa parte, infelizmente. Porque é um dos Jedis que eu tenho mais curiosidade de saber como é que ele funcionaria. E até hoje existe a lenda de que talvez ele esteja vivo, né? Assim como a Soka, ele talvez não tenha morrido. Lembrando que ele usa um sabre de luz, que é o sabre roxo. Que é o sabre mais quente, se eu não me engano, de propriedade de cristal, de acordo com o ranking dos sabres, né? De calor mesmo, né? Calor bruto é coisa da física, no caso, né? Da luz mais calorosa e mais poderosa ao sabre roxo. De todo modo, tem aqui o Kondiduco, quando era jovão, né? Bem novão. Na animação, é claro. E ele vai contando as histórias desses meandros entre a Guerra dos Clones, junto com o que o Qui-Gon faz. Tem um cara que é importante, que é... Eu não lembro o nome agora. E o Kondiduco consegue documentos dele que é importante pra caramba. A Jocasta, acho que morre. É, se eu não me engano, a Jocasta é a morta. Ah, ela que morre na traição dos... Como é que é o nome? Dos caras lá do Senado, que ela vai ajudar e descobre umas coisas, depois ela é traída e matam ela pelas costas, né? Aí tem um pouco da relação do próprio Obi-Wan com o Anakin, né? E umas coisinhas aqui com o Capitão Rex, umas coisinhas ali com a Ahsoka. É tudo relacionado a Ahsoka e ao Kondiduco, uma série de seis episódios. E desculpa, mas o review tá uma bosta. Desculpa aí, tá meio zoado isso aqui. De todo modo, tem um cara que é extremamente importante, que é da saga do Qui-Gon Jinn, que é ele que faz a esquema dos clones, né? E aí quem que pega os planos dele pra fazer a... a corrupção dos clones é o Kondiduco. Ele que corrompe os clones na base. Ele que faz instalarem nos clones a Ordem 66. Depois que ela é ativada, todos os clones surtam e tal. Ele que faz os esquemas ali junto com esse cara que era o mestre anterior. E tinha morrido já, aparentemente, mas tinha deixado vários segredos. É que o Kondiduco acha os segredos e tal, né? De todo modo, o principal disso aqui é que tem um paradoxo na história. A Yaddle, por exemplo, ela tem dois modos de morrer na franquia. O canônico, na verdade. Essa saga de seis episódios de OVA, ela quebra. Ela quebra a morte da Yaddle. A Yaddle não morre do jeito que ela deveria morrer da saga anterior, que era o cânone. Ela tem um outro tipo de morte. Um outro tipo de queda. Então fica meio estranho. Porque numa queda ela salva o Anakin, salva o Obi-Wan e salva a Soka. Num conflito ali, se eu não me engano, bem complexo ali. Onde ela morre no processo. Já aqui não. Aqui ela é assassinada pelo Kondiduco. E ela quase, quase trai a Ordem Jedi. Por um pouquinho ela não trai a Ordem Jedi. E não vira uma, digamos... Uma... Não é bem Sith. Ela não é uma bem Sith. Mas é um Jedi, digamos... Ela abandona o posto dela de cargo, de cúpula dela. Ela abandona esse posto máximo ali da Ordem, né? De conselheiro e tal. Do círculo mais poderoso. Mas ao mesmo tempo ela se torna um renegado. É quase como se ela se tornasse um Jedi renegado. E aí o Kondiduco também é meio que um Jedi renegado, por tabela, né? E mostra o afeto e o grande laço e o grande vínculo que o Kondiduco tinha com o Qui-Gon. A morte do Qui-Gon foi definitiva pra empurrar o Kondiduco pro lado sombrio, tá? Se não fosse o Qui-Gon ter sido assassinado pelo Darth Maul lá, que é o padawan do Darth Sirius. E é cortado pelo meio pelo Obi-Wan. E depois ele volta no Clone Wars, entre outras séries, porque ele... Tá vivo sei lá como, né? O Qui-Gon morre, mas ele não morre. Porque, né? Star Wars, fantasia. De tudo modo, o Dark... O Kondiduco só vira Dark Dukun. Dark Dukun. É Kondiduco mesmo, né? Cara, horrível pronunciar o nome dele. Enfim, só vira o Kondiduco devido à morte do padawan dele, que é o Qui-Gon-Din, que é logicamente um mestre depois, né? E todo o esquema do Qui-Gon-Din também ser um grande diplomata, ter um afeto com a força muito pontual. E a Yaddle também ser muito gente boa, muito poderosa. Mas a luta dela com o Kondiduco e com o Darth Sirius não convence. Tá? É bem fraquinha. Os Inquisidores também, não é? Coisa besta e tal, não interessa. E, meu... É legal mais pra preencher a Kuna, tá? Tanto do Anakin com a padawan Ahsoka, quanto da vida da Ahsoka como um todo. A ascensão da Ahsoka na Ordem de Idai e a decadência dela pra depois virar a série que tá passando agora. E também a conexão com The Rebels. E a conexão com Clone Wars também, que é a série animada. Enfim, ele vai juntando as pontas do cenário, tá ligado? E vai deixando o cenário bastante mais coeso e mais funcional. Apesar de que ele permite uns erros, assim, de inconsistência. Inconsistência na história mesmo, literalmente. Esse cara é mega importante, tá? Esse cara Jedi aqui que ele tá mostrando em várias imagens. Ele é um Jedi muito importante na saga Star Wars. Logicamente que ele se lasca. Mas ele é um dos caras mais importantes antes da era do Kai-Gon-Din, né? Ele se lasca, ele cria os clones, ele faz um monte de coisas. Ele é um cara muito, muito importante. Eu nem lembro como ele morre. Porque eu esqueci de várias coisas. Porque eu sou um lazarento. Mas, tirando isso, eu tô fazendo esse review aqui pra tapa-buraco, como você pode perceber. É tapa-buraco de review de anime. Porque eu não quero... não terminei ainda, né? Ah, e tem esse aqui dos Bad Batch também, que são os clones que não foram corrompidos pela Ordem 66. Porque eles são com... já são meio que deturpados e não são clones igual os outros clones, né? São clones diferentões. E aí, a série deles é legal também. Eu tô baixando, é bacaninha. Mas não é lá essas coisas também. Mas voltando. Então, tem essa saga aqui de... Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra tapa-buraco. Por causa do... de não ter saído ainda todos os animes finalizados. Pra eu fazer um review da temporada. E eu não queria começar os animes da temporada sem ter terminado os animes ainda. Então, esse aqui tá atacando o buraco. E não era bem a minha ideia de fazer. Mas, apesar disso, eu também tô recomendando. Porque é só um... um enriquecimento da franquia, por assim dizer. Se você pegar aqueles OVAs que eu já fiz uma vez lá. Da interpretação e leitura do japonês sobre a franquia. Ele não é canon, né? Ele é uma coisa bem mais livre. Agora, se você pegar esse OVA, que ele é canon. Ele vai mudar algumas coisas. Fazer algumas incongruências. Algumas inconsistências. Vai ficar um pouco ambíguo em algumas coisas. Mas ele é muito importante. A saga aqui é a moça que morre. Se não me engano é Jocasta o nome dela. Que dá o lugar pra entrar o Mace Windu na ascensão lá. Dos cargos mais altos dos Jedis. Lá ele vira um dos conselheiros-chefes, né? O cara que é do... De outra coisa também. É importante esse cara, se não me engano. Mas não lembro de onde ele é. É do jogo e tal. Antigueira. Ah, o Saifo Dias. Esse aqui é o Jedi lendário. Saifo Dias. Esse nome você tem que lembrar. Se você gosta de Star Wars, Saifo Dias é alguém pra você pesquisar. Porque ele é central na Guerra Clônica e na franquia antes da Guerra Clônica. Antes do Dark Sirius meter a pancada em todo mundo, tá? Esse Saifo Dias é um Jedi muito interessante, tá? Eu fico muito curioso com ele. Eu tenho que pesquisar mais. Só que esquece, tá? Isso aqui é a franquia nova, a lixeirinha, né? Joga pra escanteia, não serve pra muita coisa. Ah, que eu não vi ainda. Eu tenho que ver. Tô sendo preconceituoso e babaca. Mas... É... Do que eu vi eu sei que não é lá muito importante. Isso aqui é do jogo... Sabe Star Wars que tem aquele jogo pra MMORPG? Então esses personagens aqui são do jogo. Que tem a Jedi que eu gosto pra caramba dela, que eu não vou lembrar o nome agora. Que é uma Jedi poderosíssima que para e sabe de luz na mão. Adoro, ó. Ela é uma mestre Jedi antigona, assim. Tipo, um dos primórdios da... Dos cities contra os Jedi. Lá bem antes do passado, bem antes do passado. Né? Mas é umas coisas assim. Enfim. Recomendo que vocês vejam por entretenimento, por diversão. A luta da Ahsoka com esse cara aqui que é um inquisidor. Fantástico. É fantástico, tá? É a Ahsoka na sua maturidade última. É fantástico. É muito bonito. É... Ela... Mostrando ela toda trabalhando com uma... Com uma... Com um vilarejo ali decadente. Pós a queda dos Jedi. Pós a ascensão do Império e tal. E... É muito legal. Tá? É muito legal. Ela madura. Indo pra série da Ahsoka. Eu acho que a apresentação da série na Ahsoka. Aquela Ahsoka madura, velha. Quarenta e poucos anos. Com uma sabedoria intrínseca. Lembra muito mais um Obi-Wan do que um Anakin Skywalker. Ela lembra um Obi-Wan, né? Ela lembra muito o Obi-Wan. E tipo, eu acho que ela... Aquele esquema dela é muito interessante. Porque a Ahsoka sempre foi um Anakin Skywalker em miniatura. Impulsiva. Passional. Emotiva. E ela vira um Obi-Wan. Ela se torna um Obi-Wan. E essa... Esse amadurecimento é a transição dela. Da saga de Clone Wars para a saga Rebels. E depois a saga Rebels. Pra... Consolidação do poder pós-queda do Império, né? Pós-queda do Império. Nova Ordem Jedi. Novas coisas assim. Incluindo o filho Darth Vader. Que eu esqueci o nome. Eu não acredito que eu esqueci o nome do filho Darth Vader. É... Cara, eu sou um idiota. Enfim. Tamo aí, tá? Então, eu tô recomendando pra vocês essa série. É bacaninha. É... Veja aí. Sai fodias da vida. Veja o Conde do Kun na sua decadência. Veja o Ahsoka na sua ascensão. Veja a Ordem de Dinos. Entre linhas da política que permeiam os primeiros trilogios. A primeira trilogia. A clássica. Tá? Não. É a segunda trilogia. A segunda trilogia. Essa trilogia do Obi-Wan, do Anakin e tal. A primeira trilogia é do filho do Skywalker. É do filho do Anakin, do Darth Vader. Ah, vacilei. Então, a segunda trilogia. Essa aqui é aquela... São as brechas que vai sendo preenchidas. E é bastante válido, tá? A Yaddle é muito interessante mesmo. Ela é um personagem muito central aqui também. Saifodias é uma figura importante. Qui-Gon Jinn é meu Jedi. Sempre foi meu Jedi favorito. Eu não sei porque eu tenho um carinho enorme pelo Qui-Gon Jinn. Desde que eu vi o primeiro filme de Star Wars, eu comecei pelo primeiro filme da nova temporada, não pelo anterior. Depois que eu fui ver os três primeiros. Mas eu sempre fui muito fã do Qui-Gon, cara. Sempre fui muito fã dele. Do Obi-Wan também por tabela. Mas meus judais favoritos é Obi-Wan, Qui-Gon... Qui-Gon Jinn e Obi-Wan. E depois eu não sei. Ficou na dúvida. Eu gosto da Soka também, mas eu fico na dúvida com vários outros. Mas com certeza o Qui-Gon Jinn é meu Jedi favorito. E o Obi-Wan, porque eu gosto do Obi-Wan. De todo modo. Mas isso ainda não tem um grande carisma por ele não. Ele deveria ter uma franquia só dele, né? Pra explicar melhor o que aconteceu com ele e tal. Os passados dele. É um... É um personagem interessante pra debater e fazer um backstory. Uma história a mais aí, tá? Enfim. Era mais ou menos o que eu tinha pra falar. Desculpa aí, me enrolei bastante. Enchi linguiça pra cacete. Fiquei... Panguando aqui por algum tempo. Recomendo que vocês vejam. É legal. É bacaninha. Não tem compromisso nenhum. Pra quem gosta da franquia, é legal. Esse aqui é o Qui-Gon Jinn Jovão. Bem padrão mesmo. A missão dele que ele faz com o Dukun bem jovem também. Essa... Essa episódio é muito importante, tá? É um episódio que mostra o Dukun rompendo você já. E o Qui-Gon na sua sabedoria plena também já. E acendendo a sua sabedoria também. Enfim. Era isso que eu queria falar. Era isso que tinha pra hoje. A Bebe Açok é legal. O episódio dela é muito bom. Todos os episódios da Açok são muito legais. É... E é um OVA legal. É... Tô me repetindo, né? Tô enchendo línguas. Então, deu 20 minutos já. Caraca, já deu 20 minutos. Mal dizer pra qualquer coisa. Só... Preenchendo o lacuna aqui. Semana que vem, se der tudo certo, eu faço review em live. Da própria temporada de... Verão. Se não me engano, verão. Do Japão. Com os animes atuais. Que estão acabando agora, tá? Depois eu começo a fazer review dos animes. E estão terminando agora também. E é isso. Bem, desculpa aí. Foi mal. Falei um monte de coisa que não deu... Não foi um review bom. Foi um review bem bosta. E eu não tava com vontade de fazer. Eu fiz meio forçado. Mas aí, perdão por vocês que se torturaram. Por quem chegou até aqui, né? É que alguém viu, né? Mas valeu aí pela presença. Recomendo a obra. E falouz aí. Em torrent. É difícil achar aí fora de torrent, tá? Na Disney+, deve ter. Desculpa, a pirataria é feio. Até mais aí. Falouz.